Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim, deste Insta aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, eu tô sempre respondendo os comentários de vocês! E hoje, meus amores, eu estou aqui com este sorrisão no rosto, pra mais um vídeo do nosso quadro mais barato versus mais caro, hoje, versão churros 2022. Vou ser sincera com vocês, eu tô muito feliz com esse vídeo, nada como um docinho num dia maravilhoso, e churros, eu particularmente sou apaixonada. Quando o churros vem quentinho, super recheado, principalmente se for aqueles gourmet com cobertura, nossa, que delícia! Mas, porém, todavia, entretanto, temos uma questão, se o churros vier com gosto de gordura, mal feito, mole, não crocante, etc, temos aí uma decepção, né? Porque, realmente, o churros só é gostoso quando ele é bem feitinho. Então, vem comigo, bora lá pro aplicativo, pra conhecermos juntos o valor dos churros mais caro e o valor dos churros mais barato. E aí, a gente vai descobrir juntos se o valor realmente influencia ou não na qualidade dos churros. Porque os vídeos desse canal são a prova viva de que tem muita coisa que é super barato e é mais deliciosa do que coisas caríssimas. Assim como tem coisas caríssimas e são feitas com produtos de maior qualidade, etc, que realmente muda muito do barato e do caro. Então, meus amores, já abri o aplicativo, digitei churros. Vamos ver o que temos aqui. Churros em formato de coração, olha que fofinho! Churros de brigadeiro, churros salgados, tenho muita curiosidade pra esse churros salgado. Creme de avelã, churros misto, churros tradicional, churros espanhol. Então, eu não quero fazer desse espanhol porque eu acredito que o mais caro com certeza será assim, né? Esses gourmets com vários recheios e coberturas e etc. Nossa senhora, olha isso! Que delícia, juro! Nossa, tô salivando aqui, mas enfim, vamos aqui ordenar por preço. E então, já começamos aqui com aquelas coisinhas sem noção, né? Com churros, que no caso é uma hamburgueria. E um centavo. Um centavo, um centavo, um centavo, um centavo, um centavo, onze centavos, onze centavos, olha. Churros, mas como eu falei, eu não quero esse churros espanhol. Porque ele é simplesmente a massinha com a cobertura separada. Muitos nem veem a cobertura, vem só o palitinho. Então, eu tenho certeza que o churros mais caro será gourmet. Então, vamos atrás de um churros gourmet do mais baratinho. Vamos, meu filho. Anda, anda. Opa! Andou demais. Salgadinho. Gente, churrasco. Será que é por isso? Churros e churrasco. Pode ser por isso, porque tem mais coisa de churrasco do que de churros aqui, na minha pesquisa. Churros. Aqui é mini churros. Olha, fico aqui na tentativa. Estava eu descendo aqui, falei, gente, churros. Não parece churros isso? Pois então. É um salgadinho de churrasco. Juro. Tá muito difícil encontrar esse churros barato. Olha isso. Amendoim. Ô, Deus. Gente, fiquei 10 minutos baixando aqui, até que finalmente encontrei um churros do jeitinho que a gente quer. Recheio mais cobertura. Massa frita com recheio e cobertura de doce de leite e confeito. Açúcar e canela opcional, R$8,99. Então, aqui está ele, R$8,99. Eu coloquei chocobol, que era a opção que tinha. Recheio de doce de leite. E o pedido mínimo é R$20. Então, vou adicionar aqui umas coca-colas, né? Os negocinhos. Pronto. Vamos ver aqui. R$22,00, R$6,99 a entrega. Ou seja, nosso churros custou R$8,99 e a entrega, tem a taxa de serviço aqui, R$8,00. Quase o mesmo valor. Olha, vocês imaginam que eu remei pra encontrar o mais barato, que é normalmente o mais fácil. Agora, o tanto que eu vou descer esse dedo aqui, pra encontrar o mais caro, não vai ser fácil. Minha gente, tô até cansada. Desci, 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 desci infinitamente. Cheguei no final da lista de churros, churrasco, tudo que vocês podem imaginar. Apareceu até pedaço de carne, mas encontrei esse churros de doce de leite por R$29,90. Um churros R$29,90. E aí, você que monta com a sua cobertura e o seu topping. No caso, eu vou escolher a cobertura de doce de leite. E o topping, o chocobol, exatamente igual ao mais barato. Acabei de pedir o churros mais caro e o churros mais barato. Na realidade, como é um churro só, a diferença nem é tão grande. Agora, se a gente fosse comprar 100, teria uma diferença absurda de valor. Mas, para a nossa felicidade, os motoboys já estão a caminho. Enquanto a gente aguarda ansiosamente, não esquece de deixar seu like, comentem quais os próximos vídeos que vocês querem ver aqui no canal e se inscreve neste canal maravilhoso. Enquanto eu estou aguardando meus churros, nada como um bom chimarrão. A gauchada entende. Eu amo. Nossa, churros com chimarrão é a combinação perfeita, tá? Eu sou tão galdéria que eu tenho até uma cuia personalizada. De Carolina e Brasolim. Tchan, 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 tchan. Aqui estão eles. Os churros mais caros e os churros mais baratos do aplicativo. E, gente, eu estou completamente chocada. E eu juro para vocês, eu conferi duas vezes a embalagem. Porque eu achei que eles estavam ao contrário. Isto porque este é o churros mais barato. Gente, olha esse churros, que coisa mais linda. Ele é realmente muito bonito. Veio com doce de leite à parte. E ele é gigantesco, super pesado. Com muito recheio e muita cobertura. E este é o churros mais caro, minha gente. Gente, muito menor, com muito menos recheio e muito menos cobertura. Eu estou realmente impressionada. Só se for aquele chique, tipo o prato francês, sabe? Que vem só um negocinho no meio do prato. Só se for isso mesmo. Porque, realmente, ele é muito menor. Eu estou chocada. Mas, agora, vamos ao que realmente interessa. Que é o sabor. Já vimos que tem uma grande diferença de valor. Já vimos que tem uma grande diferença contrária do físico. Mas, como eu sempre falo, já aprendemos neste canal. Que quem vê cara não vê sabor. Porque, realmente, já tivemos decepções gigantescas aqui. E surpresas gigantescas também. Com coisas que pareciam horríveis e eram maravilhosas. Então, gente, eu estou muito chocada, assim. Olha o tamanho desses churros. Eu não consigo nem pegar. Olha isso. Tem recheio despencando para todos os lados. E ainda veio com mais doce de leite. Tipo assim, se você quiser ainda mais... Vocês não têm noção do peso disso aqui, não, tá? É muito pesado. Ele está super, hiper, mega, big e crocante. Do jeitinho que a gente ama. Com açúcar e canela ao redor. Olha. Ai, meu Deus. Estou até nervosa por este sabor. Vamos lá. Nossa. Chocada mais ainda. Cada segundo mais chocada. Por quê? O que eu pensei. Por ser mais barato, muito mais barato. Talvez o doce de leite não seja de qualidade. E o doce de leite é maravilhoso. Simplesmente maravilhoso. Olha isso aqui. Para vocês terem noção do tanto de recheio, o tanto de cobertura. Gente, olha isso. Juro, eu estou muito chocada. E o doce de leite é ótimo ainda por cima. Eu não tenho absolutamente nada para falar de ruim. Está crocante. A massa está saborosa. Não está com gosto de gordura. O doce de leite é maravilhoso. A bolinha está crocante em cima. Está perfeito. Simplesmente perfeito. E para unir a perfeição, ele ainda é barato, gente. Nossa senhora. Chocada. Amo essas surpresas da vida. Amo. Amo, 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 amo. E agora, vamos provar o mais caro. Que realmente, na comparação dos dois, ele acaba se tornando caríssimo. E, como eu mostrei para vocês, ele não aparenta ser tão recheado quanto o outro. É porque esse aqui, ele já tem recheio. Que eu pude perceber quando eu peguei na mão, ele é realmente muito pesado. Mas a quantidade de cobertura que tem, se torna um negócio assim, uma explosão, né? Uma explosão de doce de leite. Ah, ó. Hum. Hum, nossa. Hum, hum, hum. Para variar, falei demais, né? Falei demais. Defendi demais esse aqui. Dei uma ofendida até. Falei que esse aqui não tinha recheio suficiente. Mas o doce de leite desse é caseiro. Ou seja, tem um gostinho especial. Hum, hum. Nossa, nossa, bom. Muito bom. Olha, é um doce de leite caseiro. Ele tem um sabor. Nossa, é muito bom. É bem doce, bem doce mesmo. Então, realmente... Ai, meu Deus, vai cair. Então, realmente, se fosse tanto doce de leite quanto no outro, se tornaria um doce enjoativo. Mas ele tá doce no ponto ideal. A massinha tá crocante tanto quanto o outro. Me surpreendeu muito, tá? Eu realmente achei ele fisicamente não tão bonito, não tão atraente. Mas o sabor dele é impressionante. Gostei muito. E aí, o doce de leite sendo caseiro, obviamente, ele justifica o preço ser um pouco mais caro. Não tão mais caro, eu acho. Mas ele é realmente muito, muito, muito saboroso. Porém, apesar da nossa felicidade, né? Muito feliz. Adoro quando são duas coisas lindas, gostosas e maravilhosas. Eu tenho que escolher um, né? Estou comparando e escolherei que hoje será o mais barato. Por quê? Porque ele é muito mais barato e ele é muito saboroso. E eu amei que ainda veio com doce de leite pra, tipo assim, mate sua vontade de comer doce. Pega toda a sua vontade de comer doce, já pega esse negócio gigantesco. E se tiver mais, come com mais doce de leite. Eu achei tudo. Realmente me surpreendeu muito, muito, muito o valor ser tão abaixo. E a entrega ser tão incrível. Em todos os sentidos. No recheio, na cobertura, pelo fato de vir doce de leite a mais. Me surpreendeu em todos os sentidos. Principalmente no valor, que é bem mais barato. Mas enfim, meus amores. Eu espero que você aí de casa tenha gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag churros. Que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo, fechou? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau!